Música Mandou a bola pra trás E ela entrou! Gol! Placar inaugurado no comecinho E quem demorou Tentativa do gol E guardou! Gol! Disparou pro gol O adversário ligadaço no meio do caminho O passe não chegou Boa bola! Arriscou pro gol Lá veio o Barcelona e gol! Gol! Daí é meio gol Não na trave! E é gol! Foi uma finalização fraca e o goleirão podia ter ido melhor Lá vem o Barcelona com liberdade pelo lado do campo Olha a chance GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! GOOOL! Seiscil Treasury'Him Fute o programa